O governo do estado de Mato Grosso obriga através da lei os pecuaristas vacinar todo o seu rebanho de mamanda caducano contra a febre afitosa no período de 1 a 30 de novembro e apresentar nota fiscal de compra da vacina e a relação dos animais vacinados até 13 de dezembro no INDEA Em Confresa, 2.556 produtores que representam 93% das propriedades do município já apresentaram O rebanho de 2012 era de 430 mil cabeças de animais já em 2013 fechou em 370 mil, assim diminuindo 60 mil animais no município O gado já predominou no município de Confresa, mas quem começa a predominar agora é a soja Para o coordenador do INDEA de Confresa o resultado é positivo mas falta 171 propriedades, em torno de 10 mil animais para ser comunicado Já fechamos a afitosa agora dia 13 e a brucellosa tem até o dia 31 de dezembro para o produtor vacinar Fazendo a vacina ele tem até o dia 5 de janeiro para apresentar a nota no INDEA, carimbar Então ainda tem esses, sei lá, hoje é 23, 7 dias aí, 8 dias para ele vacinar e mais 5 dias para ele apresentar a nota no INDEA Então a gente só vai fechar a campanha de brucellosa após o dia 5 de janeiro Então nós começamos a campanha em 1º de novembro, encerrou dia 30 a vacinação e prorrogou, mas era para fechar dia 10 a comunicação e foi prorrogado até o dia 13 Então a gente está acabando de rever no sistema, agora está fechando a etapa 3 de 2013 e ainda tem algumas propriedades a ser lançadas ainda E muitas vezes o próprio produtor mesmo vacina, deixa a nota em casa, às vezes mora longe, esquece de vir A gente está fazendo esse levantamento, a gente está correndo atrás, buscando produtor, para o produtor Como eu te falei, tem 171 propriedades ainda que não lançaram vacina E com o Fresa, como é uma região de assentamento, às vezes o pessoal vende a área, vende o gado e não comparece na INDEA para dar baixa E às vezes pode acontecer nesse caso também, que são animais que estão em outra propriedade, já vacinado e o produtor não veio no INDEA para regularizar a sua situação No ano passado nós fechamos a campanha com 430 mil Esse ano, como você pode ver, nós fechamos, está acabando de fechar agora com 370 mil Então é um número expressivo, bem relevante aí a queda de animais no município E fechamos agora com 99%, está faltando 1% ainda desses animais que a gente está procurando saber onde é que estão, quem vacinou, quem deixou de comunicar Eu acredito que vai fechar aí em 380 mil animais Para 430 do ano passado são 50 mil a menos, então é um número bem grande Então a gente como pecuarista também que trabalha na região, a gente percebe a falta de pasto no município Desses últimos dois anos para cá, o estado de São Paulo, Goiás, tem buscado muitos animais aqui Então cada ano a gente vê que está diminuindo E esse de 2012 para 2013 teve uma queda bem crescente Em torno de 50 mil animais, a gente acredita que vai no fechamento da campanha E eu acho que se deve muito a isso, a falta de pasto e a pouca valorização dos animais nesse ano de 2013 Tivemos a soja aí com um número bom, um valor bem agregado no produto E já a pecuária nesses últimos três anos aí estagnou, não aumentou o valor de mercado E a falta de pasto no município também acredito que vai acarretar esse número Diminuir esse número de animais no município Diminuir esse número de animais no município Diminuir esse número de animais no município E aí Tchau, tchau.